Manuel Messias e vamos acompanhar o videoclipe lá no telão também Sucesso da gravadora Chororó Vamos lá, Manuel Messias e gravadora Chororó Telão, videoclipe lançando Hoje eu vou pedir pra Deus Pra tirar do meu peito essa paixão que está acabando comigo Hoje eu vou pedir pra Deus Pra ser de volta todo amor que eu te dei Eu não fui correspondido Hoje eu vou me decidir Mostrando pra você que não se brinca com o sentimento Dessa vez agora vai ser pra valer Eu sei que eu te amo mas vou te esquecer Quer ficar do meu lado vai ser como amiga Não adianta É melhor sofrer e ficar sozinho Logo vai cruzar o meu caminho E eu te abajo da minha memória Não adianta Saber que eu te amo e viver assim Gostar de alguém que não gosta de mim Segue a tua vida Eu tô caindo fora Hoje eu vou pedir pra Deus Hoje eu vou pedir pra Deus Pra tirar do meu peito essa paixão que está acabando comigo Hoje eu vou pedir pra Deus Hoje eu vou pedir pra Deus Trazer de volta todo amor que eu te dei Eu não fui correspondido Hoje eu vou me decidir Mostrando pra você que não se brinca com o sentimento E essa vez agora vai ser pra valer Eu sei que eu te amo mas vou te esquecer Quer ficar do meu lado vai ser como amiga Não adianta É melhor sofrer e ficar sozinho Logo vai cruzar o meu caminho E eu te abajo da minha memória Não adianta Saber que eu te amo e viver assim Gostar de alguém que não gosta de mim Segue a tua vida eu tô caindo fora Não adianta É melhor sofrer e ficar sozinho Logo vai cruzar o meu caminho E eu te abajo da minha memória Não adianta Saber que eu te amo e viver assim Gostar de alguém que não gosta de mim Segue a tua vida eu tô caindo fora E eu tô caindo fora Sucesso Daí as meninas Obrigado viu pelo carinho Telefone é da Chororó Não é isso? Pela Chororó me acha Qualquer lugar Então eu tô sem o telefone da Chororó Aqui em mãos Mas você pode conferir aqui Gravadora Chororó Leve esse sucesso É lançamento hoje no nosso programa Isso aí Todas as plataformas digitais Manoel Messias me acha em qualquer plataforma Tá aí toda a plataforma lá Manoel Messias nas redes sociais E obrigado que você esteve lá no podcast Foi um sucesso total Cidinha eu que agradeço de você me chamar assim quando tiver Porque você é um sucesso Então do seu lado eu sou um sucesso também Imagina A gente faz o que pode Não é? Meu lindo Muito obrigado pelo carinho E que Deus abençoe você grandemente nesse lançamento Tá bom? Tchau Cidinha Vamos aplaudir Manoel Messias Tchau Cidinha